Música Programa ABC do Espiritismo Com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar Música Queridos amigos da TV Mundo Maior Que alegria mais uma vez entrarmos na sua casa Com o programa ABC do Espiritismo Hoje nós estamos praticamente em um outro estúdio Por isso que você deva estar estranhando a falta Do nosso querido André Luiz Mas temos aqui um convidado especial Na verdade um irmão, um amigo muito querido aqui de Goiânia Nós estamos em Goiânia participando do encontro Alta de Souza Que para nós tem sido uma experiência muito boa em nossa vida O nosso querido Geraldo Júnior Ele tem um trabalho muito bonito Dentro de um departamento Que fala da criminalidade nos grupos Alta de Souza Isso é muito bacana porque vem mostrar para nós Uma associação de como o Espiritismo vê Como o Espiritismo pensa Diante dessa temática Geraldo, tudo bem com você? Olá Sérgio, tudo bem? Olá amigos Como vão? É uma alegria para nós aqui em Goiânia Recebê-los em nossa casa, em nosso estúdio E ter o Sérgio conosco Graças a Deus, está tudo ótimo Que bom, Geraldo Geraldo, nós aqui elaboramos algumas perguntas Você também como profissão é advogado E é um espírita muito atuante A gente sabe o quanto é difícil Consiliar à luz da verdade Todo esse conhecimento Mas vamos tentar, como você é especializado Nessa área de criminologia Nós vamos tentar ligar um pouco Todo esse conhecimento dessa área E o conhecimento do Espiritismo Então, a primeira pergunta que nós fazemos é O que leva uma pessoa a praticar o mal? E não demonstrar nenhum sinal De arrependimento ou remorso? Sim, Sérgio Na condição de espírita Que sou desde o berço Meus pais já eram espíritas E naturalmente, na minha idade de 20 anos Fui adentrar num curso superior Que eu optei pelo curso de Direito E me chamava muita atenção A questão mesmo penitenciária A questão do crime, da violência E sempre gostei muito também Da nossa querida doutrina Particularmente Acho que o Espiritismo Tem que estar em nós E nós temos que estar nele E no Evangelho segundo o Espiritismo Tem aquela velha frase de Kardec O Espiritismo Ou dos Espíritos Que orientaram Kardec O Espiritismo é a chave Com o auxílio da qual Tudo se explica de modo fácil Então, eu tinha essa dúvida O que leva algumas pessoas a matar A roubar E eu sei, sempre soube Na condição de espírito Que o Espiritismo Traz orientações para nós Nesse sentido Nós começamos a investigar E também Para desagrado de muitas pessoas Até muitos espíritas Eu optei também Por esta área de atuação A área do direito penal Criminal Então, já partindo para a resposta A gente percebe O Espiritismo nos ensina Que por trás de um Entre aspas Delinquente Nós temos um irmão nosso Menor Menor em que sentido? Um irmão mais novo Na escala evolutiva Um irmão De aprendizado Mais difícil Mais remitente E que não tem aproveitado Muito bem As encarnações A que tem sido Trazido aqui na Terra Agora Nós também passamos Por esse ciclo Reencarnatório Então, carecemos De fazer uma pergunta O que tem nos levado A agir De forma errada Em inúmeras Inúmeras Ocasiões Até mesmo Na atual encarnação Então, é o mesmo Que leva Aquele que está Criminoso Hoje A pessoa não é Delinquente Ela não Não é criminosa Ela está criminosa Porque o crime A maldade É um estágio transitório Porque nós fomos criados Simples e ignorantes A imagem e semelhança De Deus Então, a centeira divina Está em nós E não existe exceção A regra Não tem exceção A regra Os piores delinquentes Um dia Se tornarão anjos Melhor dizendo Com a doutrina espírita Se tornarão Espíritos puros Da condição de Jesus Basta nós Acreditarmos Investirmos Na alma humana Dizermos Para aquele Que se encontra equivocado Meu irmão Você é bom Como nós já tivemos A oportunidade De falar mais de uma vez Na penitenciária E a pessoa Arregala os olhos Como assim Eu bom Eu bom Eu matei Eu roubei Eu esquartejei Uma pessoa Meu amigo Você é bom Em essência Você é bom Você está Apenas equivocado Está desorientado Está doente Mas é bom Então Daí já respondendo Também outra Questão Que não foi uma indagação A razão De eu ter optado Por essa área Criminal E aí o Espírito Mas você está Eu já ouvi muitas perguntas Nesse sentido Você está defendendo O criminoso Defendendo o criminoso Não estou defendendo A pessoa A oportunidade Que ela tem De se corrigir Se ela quer ou não Se corrigir Aí já não é problema meu Mas a gente entrega Até o evangelho Um momento oportuno A mensagem Né Temos o caderno De prece Pelos nossos clientes Parece até estranho Um advogado Falando isso Né Porque se associa Muito A profissão Do direito Com o dinheiro Mas também Se pode ser um profissional Da advocacia Honesto E dá pra Dá pra viver Muito bem Sem precisar Fazer as coisas erradas Com o necessário É verdade Geraldo Nós vamos perceber também Que logicamente Dentro dessa sequência A pergunta Que agora nós vamos elaborar É uma pergunta Que logicamente Vem esclarecer E você já começou Esse esclarecimento Mas vamos nos adentrar Ainda mais nessa temática E a pergunta Que nós fazemos Nesse momento é Quem é o criminoso? Essa é uma pergunta E logicamente É uma pessoa normal? Sérgio Costuma-se E na literatura Até mesmo Na literatura Especializada Da criminologia Houve-se um tempo Em que se pintava O delinquente Como alguém Com características Distintas O mais interessante É que um grande estudioso Que depois se tornou Espírita Era materialista César Lombroso Professor de psiquiatria Da Universidade de Turim Estudou Mais de 25 mil Criminosos Na Itália Na Europa Então ele constatou Realmente A existência Da figura Do que ele Denominou De criminoso Nato Que é Aquele indivíduo Que traria Determinadas Características Antropológicas Afronte Fugidia Rebaixada Zigomos Salientes Braços Alongados Então Agora é preciso Se interprete A visão De Lombroso Porque na realidade A pessoa Ela não é delinquente Porque traz Aquelas características Ela traz Aquelas características Porque o seu Espírito Ele tem Aquele pensamento Ele tem Aquela maneira Própria de ser E o espiritismo Nos ensina A questão Do perispírito Então é natural Que uma mente Extremamente Perturbada Ela vai Transmitir Para o corpo Essas características Mas Na verdade O delinquente É o irmão Nosso E a gente Que trabalha Nessa área criminal A gente perde Muito preconceito Porque nós Temos percebido Que existem Delinquentes Entre aspas Perdão Pelo termo Pejorativo Ou pode induzir Existem pessoas Criminosas Nas melhores famílias Diria até Que é muito difícil Que nas nossas famílias Não tenha alguém Ainda que distante Que já tenha Se envolvido Porque quem é O criminoso Do ponto de vista Humano É aquele que violou O código penal Então meus amigos Forçoso Desagradar Muita gente Todos nós Em algum momento Da vida Temos sido Delinquentes Porque Às vezes Uma infração De trânsito Às vezes Um dinheiro Que a gente Pega para devolver Às vezes Até bem intencionado Então Temos que analisar Quem é o delinquente Então o delinquente Não existe Uma linha nítida Quero falar Agora de forma Mais profunda Ainda No evangelho Nós temos No capítulo Três Pluralidade dos mundos Habitados Salvo engano No capítulo três Que fala sobre A destinação da terra Então Kardec Caracteriza a terra Classifica Nosso planeta Logicamente Respaldado pelos espíritos Como um mundo De provas e expiações E ele diz Que não se manda Para uma penitenciária A terra é ao mesmo tempo Uma penitenciária Um hospital Um sítio Uma aução Então não se manda Para uma penitenciária Quem não praticou Um crime Não se manda Para um hospital Quem não está doente E quem Vai morar Num sítio Uma aução Numa mansarda É quem não tem Condições Então Os delinquentes Da nossa sociedade Muitas vezes São produtos Da própria sociedade Porque saíram Do seio Das nossas famílias Nós temos visto Sérgio Muita gente Muito sofrida Nas penitenciárias Que o mundo Tem como psicopatas Aí as vezes A pessoa fala assim Para nós Doutor Não me abandona Não Porque o senhor É a única pessoa Que vem aqui Na cadeia As vezes A gente demora Aí na penitenciária E visitamos Algumas pessoas E aí falamos O senhor está sumido E aí Isso põe um sorriso Largo O senhor está sumido Me abandona não Porque a minha família Já me abandonou Porque as vezes A família não dá conta Daquele irmão Que está com a índole Já tão deformada Então é abandonado Até mesmo Pela opinião Da sociedade Pela nossa opinião Eles ficam envergonhados E acabam abandonando Deixando na cadeia Queridos amigos Que alegria Estamos entrevistando aqui O nosso irmão Geraldo Júnior Aqui nós estamos No encontro fraterno Alta de Souza E o nosso irmão Geraldo Ele tem como especialidade A área da criminologia Estudada de âmbito Por ser um advogado E ao mesmo tempo É um espírita Que estuda profundamente Essa temática Do corpo e da alma Principalmente envolvendo O processo da reencarnação Não sai daí não Nós estamos com o programa ABC do Espiritismo Pela nossa querida TV Mundo Maior E já retornaremos Queridos amigos Da TV Mundo Maior Não disse? Um pequeno intervalo E já retornamos Com o programa ABC do Espiritismo Hoje um programa especial Estamos aqui em Goiânia Participando de um encontro Chamado O Encontro Fraterno Alta de Souza Nós estamos exatamente No estúdio deles Por isso que você está vendo Um estúdio diferente E também não estamos Com a presença Do nosso querido André Luiz Mas ao mesmo tempo Também estamos com a presença De um amigo De um irmão Muito querido Geraldo Júnior Geraldo é um irmão nosso Que tem feito um trabalho Lindíssimo Na área da criminologia Num estudo científico Da doutrina espírita Sobre essa área É advogado E atua Nesse sistema Para poder então Dar essa visão maravilhosa Que às vezes É tão deturpada No movimento espírita Geraldo Nós terminamos O primeiro bloco E você está falando Exatamente Que alguns presos Reclamam Que até a família O abandona Nós vamos falar agora Um pouquinho dos filhos E também Tocar a temática Da reencarnação Porque a reencarnação É exatamente O que mostra O porquê Que as pessoas Dão Diante de um novo Ponto de partida Através da reencarnação Logicamente Trazendo As vicissitudes Que tem do passado Como também Nós trazemos As qualidades Então isso vai depender Do estágio evolutivo De cada espírito Então a pergunta Que nós projetamos Aqui é Comenta-se Que os filhos De pessoas criminosas Têm maior Probabilidade De se tornarem Criminosos É verdade Essa afirmação Geraldo E uma outra Os filhos Herdam dos pais A conduta Para o crime Essas duas Perguntas É de suma Importância Logicamente Vendo o âmbito Da reencarnação Vamos desdobrar Essas duas questões Então A primeira questão Comenta-se Que os filhos De criminosos Têm maior Probabilidade De se tornar Criminosos Essa é verdadeira Porque uma coisa Se chama Probabilidade A outra coisa Se chama Determinismo E que Absolutamente Vão se tornar Criminosos Não é Não é Não é real Tanto que a própria História Ela desmente Essa questão Esta indagação Que ela não é nova Filhos de criminosos Necessariamente Não vão se tornar Criminosos Também Uma filha De uma mulher Da vida De uma prostituta Me perdoem O termo Não vai se tornar Uma mulher Que vai Se dar A prostituição Necessariamente O que acontece São dois fatores Distintos O primeiro Fator É que Deus é tão bom Que permite Que nós Reencarnemos Aqui na terra Em grupos De afinidade Então a gente Vê famílias De músicos A gente vê Famílias De magistrados Famílias De médicos Então é natural Que venham No mesmo grupo Família Família De artistas De poetas Então é natural Que a gente Nasça No meio Daqueles espíritos Que a gente Tem afinidade Por eles Assim para o bem Mas também Assim para o mal Então é natural Que no Ambiente Deletério Da delinquência Nós vamos Encontrar Famílias Inteiras Em que A avó É traficante Nós conhecemos A avó É traficante Os filhos São traficantes Os netos São traficantes Porém Porém Nesses lares Também Sempre tem um Ou outro Que é acima Da média De bondade Inclusive Que são Verdadeiros Anjos Se é que Assim eu posso Me exprimir Porque não Existe anjo Na terra Mas são Mas são verdadeiros Anjos De bondade E que Sofrem Muito Naquele lar E que Pediram Para reencarnar Naquele lar Porque Algum compromisso Tem com aquele Grupo familiar Então Existe Essa questão Por isso Que há E os estudiosos Eles Explicam Dessa maneira Porém Eles Querem Vincular Para um determinismo Que não existe Porque existem Pessoas maravilhosas Na favela Então Não podemos falar Que existe Só bandido Na favela Porque Nos condomínios Fechados Existem Só o nome Que modifica Que é Uma Sociopata Condutopata Nomes bonitos Para dizer Que é um bandido Então A gente Nossa sociedade Tem disso De etiquetar E digo Para vocês Meus amigos Minhas amigas Que é muito triste Isso O etiquetamento E existem Teorias criminológicas Do etiquetamento Que é a chamada Teoria do Labirinha Approche O termo Eu não sei Dizer direito Mas é a teoria Do etiquetamento Em que E muitas Vezes Sérgio A pessoa Ela ouve Tanto Desde o pai Da mãe Você é um burro Você não vai dar Ninguém que presta Você Não está com nada Apanha na rua Vai apanhar Então Existe uma Verdadeira hipnose Existe uma Verdadeira hipnose E nós Somos responsáveis Nós somos responsáveis Por que não mudar A ótica Meu amigo Você É bom Está equivocado Nós vamos ajudá-lo Meu filho Você é bom Você nasceu no meu lar Para eu te encaminhar Essa tarefa é minha Eu vou te ajudar Mas você é bom E nós Efetivamente Acharmos As pérolas raras Que existem no coração De nossos filhos Que existem no coração Dos moradores de rua Porque são espíritos Gente Não tem uma essência Diferente da nossa Não Na cadeia Ah tem Lá em São Paulo Por exemplo Vamos falar assim Tem Bangu 1 Bangu 2 Aquelas penitenciárias São milhares Goiânia tem mil e poucos Vamos falar assim Ah dois mil Proporcionalmente Mas são espíritos Meus amigos São almas Criadas por Deus Gente Criadas por Deus Irmãos nossos Por que tem medo? Vou contar um fato Eu nunca fui ameaçado Em uma penitenciária Eu nunca fui ameaçado Primeiro que Na condição de advogado Eu não minto Porque A pessoa perguntou O advogado Meu filho está preso O senhor consegue tirar ele de lá Em quanto tempo? É o que um pai e uma mãe Querem saber Meu amigo Eu não tenho essa resposta Para te dar Vamos analisar O caso do seu filho Vamos ver E também não sou eu Que julgo Se a lei permitir Nós vamos conseguir No maior espaço De tempo possível Então Começa por aí Até porque os advogados Têm a peste de desonestos Porque promete O que não vai dar conta E aí Então eles entendem Muito bem Sérgio Porque quando Vem me cobrar Mas ele está até hoje Encarcerado Porque Fulano de tal Saiu mais rápido Mas são situações Distintas Então ele falou Eu falei Nós dissemos Então É essa honestidade Perdão Eu fugi um pouquinho Do foco A quantidade de pessoas Que estão em São Paulo São irmãos nossos São espíritos O que nós não podemos É compactuar com crime E com erro Ser conivente Você está certo Vamos te ajudar Vamos te livrar dessa Isso não existe Para quem é honesto Não pode agir assim Aceitar propina Vamos agir seriamente Como médico Como médico Que ele não foge do doente Ele não deixa de ter uma relação Com o doente Porque ele está doente Com o advogado da área criminal também Senão não vai ter ninguém Para defender Às vezes até nosso filho Quando ele se equivocar Mas as coisas mudam muito de figura Quando acontece no lar Das pessoas que tem Que tem esse preconceito É isso Então É verdade Você sabe que não Não saiu não Você realmente foi muito feliz Nessa colocação Porque nós tratamos Todas as criaturas Como irmãos mesmo Porque nós também Não podemos esquecer Que num processo reencarnatório Nós também já cometemos Muitos crimes Nós também Já fomos criaturas No passado Eu me lembro De uma resposta Geraldo Que certa feita Foi feita Chico Xavier Chico Qual a diferença Nossa Para aqueles Que estão presos E o Chico Deu uma resposta Que realmente Vale a pena A gente refletir No mundo De provas E expiações Pela qual Vivemos até hoje O Chico Diz assim É porque eles Já foram presos E nós Ainda não Eles foram descobertos Graças a Deus Nós não nos recordamos Do nosso passado Não é certo? É verdade Graças a Deus Eu não recordo o meu Não faço nenhuma força Para recordar Se Deus entender por bem Nós vamos lembrar Abençoado O véu do esquecimento Geraldo Nós já estamos partindo Para o final Do nosso programa Quer que você falasse Um pouquinho Que ainda dá tempo Queria que falasse Um pouquinho Dessa questão Porque nós sabemos Também Que carregamos O nosso passado criminoso Ainda na atualidade E tem muitos espíritos Que nós magoamos Ferimos Em vidas passadas O que você falasse Um pouquinho Também Da repercussão Do processo Obsessivo Nesses casos Sim Bom Nós temos No nosso lar O cadinho reparador Como diz Emmanuel Em que nós recebemos Todos aqueles Que a gente tem magoado Todos aqueles Que a gente tem ferido No nosso passado Reencarnatório Sem nenhum escândalo Para nós Todos aqueles Que a gente tem matado Tomado os bens Nascem todos No nosso lar A gente devolve A vida Através da reencarnação Através do corpo novo Que a gente dá Nós devolvemos O patrimônio Então Esses se tornam Familiares nossos Abençoada A reencarnação Que faz com que Nós nos reconciliemos Com o inimigo Então Se nós matamos Um estranho Ele vai nascer No nosso lar Na condição De nosso filho Que bom Que bom Nós achamos Que é um estranho Ele nasce No nosso lar Na condição de filho E às vezes Aquele filho Que a gente ama tanto Porque a gente Aprende a amar Então O espiritismo É essa maravilha Então A lei da reencarnação Também A questão da obsessão Nós temos estudado Muito a questão Da obsessão Nós podemos dizer Que não existe crime Que seja praticado Sem o conteúdo espiritual Porque é aquela clássica Questão do livro Dos espíritos Influem os espíritos Em nossos pensamentos E anos Muito mais Do que nós imaginamos De ordinário São eles Que nos dirigem São eles Que nos dirigem Quais os espíritos Que estão nos dirigindo Nós parodiamos Aquela ditada popular Diga-me com quem tu andas Que eu direi quem és Nós vamos inverter Esse ditado popular Diga-me quem és O que queres Quem és De que que gosta Quais as intenções Que nós podemos dizer Com muita certeza Quem é que está Nos acompanhando Então Se o indivíduo Tem a índole Voltada para o crime Imagina a legião Onde o espírito Está acompanhando ele Levando ele A praticar crimes Colocar em mão lençóis Dificuldades E isso é nítido Quando a gente vai Na penitenciária Nós vemos pessoas Perturbadas Tem visões Muitos nos narram Que na hora Que praticaram o crime Não viram nada E realmente Não viram nada Porque é obsessão Muitas vezes Até a possessão O que não lhes retira A responsabilidade Porque em algum momento Aqui atrás Eles deram a brecha Para a obsessão Então Por afinidade É verdade Nosso tempo acabou Poderíamos ficar aqui Muito mais tempo Gravando Te agradeço De coração Por nos explicar Um pouquinho Essa vertente Tão importante Queridos amigos Da TV Mundo Maior Nós estamos encerrando O programa ABC do Espiritismo E a semana que vem Retornaremos Um beijo no seu coração E muita paz a todos Você assistiu o programa ABC do Espiritismo Com Sérgio Vilar E André Luiz Vilar Cant� E a semana que vem A semana que vem Obrigado.